Gordo feio orelhudo Eu vejo algum rapaz Forte, magrelo, dento, urso Pra mim tanto faz Eu fico cheio de tesão Quando me pega por trás Quando me pega por trás Um, dois, três, quatro Todos lá em casa não sabem que eu sou viado Eu não fico com besteira Eu gosto muito, eu pego todos pra valer Eles me pegam com vontade É hoje que eu vou gemer Eles me ligam meia noite Pagam tudo, eu quero mais Se eu quero uma melancia Eu peço e eles traz Eu sou quente, sou tarado E quero te conhecer Vou te levar lá pro meu quarto Vou fazer você Hum, vou fazer você Hum, gordo feio orelhudo Pra mim tanto faz Eu fico cheio de tesão Quando eu vejo algum rapaz Quando eu vejo algum rapaz Forte, magrelo, dento, urso Pra mim tanto faz Eu fico cheio de tesão Quando me pega por trás Quando me pega por trás Um, dois, três, quatro Todos lá em casa não sabem que eu sou viado Eu não fico com besteira Eu gosto muito, eu pego todos pra valer Eles me pegam com vontade É hoje que eu vou gemer Eles me ligam meia noite Eu te pagam tudo, eu quero mais Se eu quero uma melancia Eu peço e eles traz Eu sou quente, sou tarado E quero te conhecer Vou te levar lá pro meu quarto Vou fazer você Hum, vou fazer você Hum, um, dois, três, quatro Todos lá em casa não sabem que eu sou viado Sou em Muxida Sou em Muxida Sou em Muxida Sou em Muxida 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 Muxida